Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PSD, obviamente, cumprimenta, saúda os peticionários, na pessoa da Sra. Doutora Dália Aparício, que abranja sim os 13.166 peticionários sobre esta temática que hoje aqui estamos a debater. Portanto, cumprimentamos, saudamos e agradecemos terem trazido este assunto ao nosso Parlamento. Eu começava diretamente por duas questões. A primeira é o projeto de monitorização, acompanhamento, investigação e avaliação pedagógica, MAIA, está ou não a cumprir o objetivo para o qual foi criado. No fundo, é isso que temos que repensar. O objetivo era contribuir para a melhoria do processo de ensino e avaliação pedagógica. Está a cumprir o seu objetivo, que efeitos reais têm tido a sua implementação para os professores trabalharem ao nível da avaliação e da classificação dos alunos. Já sabemos que foi criado um acordo celebrado entre a DGE e o Instituto Educativo da Universidade de Lisboa, que tem a sua aplicação já decorre desde 2019 e 2020. É assente em metodologias de formação de professores, de oficinas de formação e, portanto, utiliza a produção de projetos de intervenção para a concepção em posição de referenciais de avaliação nas escolas. E, portanto, daquilo que pudemos observar, e agradecemos desde já a apresentação, devo reforçar o seguinte. O PSD, há muito que tem vindo a demonstrar a sua preocupação relativamente à burocracia do trabalho que os professores têm nas escolas. Ainda no passado mês de fevereiro, o PSD apresentou um projeto de resolução que se denominava a desburocratizar, devolver os professores ao ensino, em que solicitou que se cumprissem urgentemente as promessas que o Sr. Ministro anunciou em matéria de desburocratização da escola e se promovesse a eliminação das tarefas que não contribuíssem para a qualidade do processo educativo. Ora, este projeto de resolução foi chumbado com os votos do Partido Socialista, o que nos parece contraditório e gostávamos, nessa altura, e reforçamos, de pedir o cumprimento das promessas que o Ministro fez. Outras questões relativamente a este assunto. O projeto tem caráter facultativo. Se não é obrigatório, então porquê que as escolas continuam a implementar este projeto? Estão a ser dirigidas para aderirem a este projeto? Estão a ser, desculpem, entre comas pressionadas por quem? Pelos SEFAI, por Centros de Formação dos Agrupamentos de Escolas, pelas equipas de acompanhamento, por outras equipas? Porquê que as escolas continuam a aderir? Uma das reivindicações sobre o projeto diz respeito à complexidade dos instrumentos de trabalho que também podemos aqui observar. O professor Domingos Fernandes afirmou, nesta comissão, ao 22 de fevereiro, que nunca defendeu que se burocratizasse o trabalho dos professores. E, portanto, o que ele nos transmitiu é que o problema é que as pessoas não leem, querendo eventualmente dizer que quem implementa o projeto nas escolas pouco sabe sobre o mesmo ou não sabe como o fazer ou tirar partido dele. E, portanto, na vossa opinião, são os professores que não percebem o projeto ou o projeto é que não percebe os professores. As ferramentas que são criadas são ou não adequadas para o objetivo para o qual foi criado. Ainda mais, e para terminar, só questionar três perguntas muito rápidas. Em relação aos relatórios, os relatórios que estão disponíveis no site da Direção-Geral de Educação são apenas para aferir as taxas de adesão dos agrupamentos de escolas? São os professores que estão neste projeto questionados sobre a eficácia e a eficiência deste modelo de formação para um projeto de avaliação de competências? Sabemos que no âmbito do perfil das novas competências temos que reforçar o conhecimento dos professores relativamente a como avaliar as competências e não só os conhecimentos que são traduzidos por um teste. Está ou não esta ferramenta adequada e está ou não a auxiliar os professores nesta tarefa de avaliação de competências dos seus alunos? Muito obrigada.